Vai, vai! Vai, vai! Êêêê! 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 Essa misa igual, essa misa igual! Êêêê! Êêêê! Caramba, que legal! Êêêê! Priscila! Priscila! Vai, vai! Vem! Vem! Êêêêê! Êêêê! Êêêê! Que legal! Cadê o Ben? Ben! Ben! Olha lá os priminhos lá! Os primos, vai! Êêêêê! Olha! A responsável por essa festa! Êêêêê! Êêêêêê! Êêêêêê! Muito bom! Vai lá! Vai lá, 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 vai lá! Tem você! Vai lá! Vou lá! Vai lá! Um, dois, trêsedo, ver! ... Vou aqui! Vovô, vovô! Vovô, vovô! Vai! Cuidao! Cuidado! Cuidaei! Ai! Cuidado! Vamos comer brigadeiro Vai! Ok, kids, come on! Aí! Agora as crianças! As crianças! As crianças! As crianças! Aqui! Espera, espera! Ok, ok, vamos lá na outra sala Parabéns, parabéns Vamos! 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 As crianças! As crianças! Um, dois, e... Ei! Ei! Vamos! Parabéns! Parabéns! Ei! Cuidado! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vem! Stop doing that! Muito bem! Muito bem! Um, dois, três! Pente! Parabéns! 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida Que a gente abençoe, que tiveram cidade Muitos anos de vida, muitos anos de vida Muitos anos de vida, muitos anos de vida Muitos anos de vida, muitos anos de vida